Fala galera, eu sou o Thiago, você está no canal Um Hobby Chamado Rosa do Deserto e o vídeo de hoje galera, eu vou trazer um material que eu comprei aí e que eu normalmente faço um procedimento aí quando chega material e limpeza dessas pedras decorativas. Bom galera, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses eu costumo retirar todas essas pedrinhas decorativas pequenininhas que ficam no meu vaso. Para que servem essas pedras? Além de decorar, deixar assim um aspecto bonitinho, ela aproveita e protege o substrato da chuva. Pois é galera, a chuva vem, quando você rega, não tem aquela pancada direta no substrato, não tem a erosão, nem nada do tipo. A pedrinha ela protege, além de decorar. Bom, de vez em quando eu venho, faço algumas adubações, eu mexo. O próprio efeito da chuva deixa a pedrinha decorativa suja. E como eu quero deixar bonitinho, eu pego, eu tiro, eu lavo. Não uma a uma, obviamente, eu pego, preparo uma solução, eu aproveito e dou uma esterilizada de certa forma, uma limpeza nas pedrinhas. E com essa nova que eu comprei, galera, ela é um pouquinho maior. A ideia é deixar um efeito mais bonito. A gente percebe que acontece isso daqui, galera. Consegue ver aí? Está branca. Eu vou pegar aqui no saquinho que eu abri. Algumas outras, elas são maiores, são mais bonitas, mas elas vêm sujas. E essa sujeira aqui, galera, ela pode adentrar e penetrar no substrato e, de repente, contaminar o nosso substrato, matar a nossa planta. Vamos limpar essa pedrinha aqui? Detalhe, esse procedimento eu costumo fazer tanto para as pedras, quando eu faço a limpeza, quando chega a pedra nova, ou vaso novo, ou quando eu vou trocar de vaso, seja ele de plástico, seja ele de cimento. Vamos à limpeza? Bom, galera, antes mesmo da gente começar a limpeza, eu vou pedir para você se inscrever no canal, dar essa força aí, ativa o sininho das notificações e vamos à tarefa da limpeza das pedrinhas. Bom, normalmente eu faço em cima do bloquinho, mas se tratando de água sanitária, galera, todo cuidado é pouco. Nós temos aqui um balde com aproximadamente 6 litros de água. Como normalmente a gente utiliza 40 ml para cada litro de água, aqui eu vou usar um copinho que tem aproximadamente 200 ml. a gente usa água sanitária. Eu vou jogar aqui, vou dar uma misturadinha aqui assim, para quê? Para fazer uma solução para descontaminar, para limpar essas pedrinhas. Essa solução, normalmente eu faço, galera, quando eu quero limpar, quando eu quero que as pedrinhas, elas ficam bem sujinhas com o passar do tempo. Então, eu costumo fazer isso. Eu vou colocar aqui, vou dar uma pequena acelerada no vídeo aí, para colocar as pedrinhas aqui, daqui a pouco eu continuo. Olha só que detalhe importante, galera. Você percebeu que eu joguei só um pouquinho de pedra. Você já percebeu que a tonalidade da água já mudou? Esse aqui é o pozinho que pode cair, galera, e contaminar o nosso substrato. A sujeira na minha mão e a água está mais branca ainda. Bom, coloquei quase que a metade da embalagem aqui, das pedrinhas, para não prolongar muito mais esse vídeo. Eu não vou conseguir lavá-las todas de uma vez. Vou colocar só mais um pouquinho aqui assim. Muito cuidado para você que tem alergia, faça um teste antes. Não coloque sua mão toda, coloque um dedo, para ver se você tem alergia à água sanitária. E vai mexendo, galera. Aos pouquinhos. ou dá uma chacoalhada aqui assim, com cuidado, porque isso aqui é água sanitária, mancha a roupa. E olha, deixa repousando aqui. Mexe para limpar tudinho. Deixa repousar aqui durante uns 5 minutinhos. Daqui a pouco eu volto. Bom, galera, passados os 5 minutos do repouso, percebe que a água está branca, da sujeira do pozinho. Normalmente eu jogo no ralo. Eu não reaproveito essa água. Mas como eu tenho um vaso novo para um futuro levantamento de caldex e troca de vaso, o que eu pego? Eu aproveito essa água aqui, que está misturada com água sanitária, e jogo aqui para limpar. Para descontaminar, se tiver algum fungo, alguma coisa ali que não seja visível a olho nu, a gente joga isso aqui e a gente aproveita, reaproveita a água e descontamina o vaso. A gente despeja aqui assim, nas paredes, com cuidado, porque mais uma vez, é água sanitária, mancha a roupa. jogou, descontaminou, e agora a gente vai começar o processo de enxágue das pedrinhas. Bom, galera, esse aqui é o resultado final, já estou dando um spoiler do que vai acontecer no final do vídeo, para você, pedir para você deixar o seu like neste vídeo, compartilha com o maior número de pessoas que você conseguir, ajuda aí o canal a crescer cada vez mais, se tiver alguma dúvida, deixe seu comentário. Bom, galera, temos um vaso aqui com bastante furo embaixo, esse aqui vai ser um vaso que eu vou utilizar em um outro processo, em breve, eu costumo utilizá-lo para fazer a parte do enxágue, a gente vira aqui as pedras, ainda fica um pouquinho de sujeira, simplesmente a gente enxágue para também tirar o resíduo da água sanitária, nas pedrinhas, e deixá-la bem limpinha, bem branquinha. Bom, temos aqui um punhado aqui, de pedras maiores, pelo tamanho indiscutível, trouxe a minha vermelha para cá, já tirei as pedrinhas dela, eu vou colocar as pedrinhas aqui, daqui a pouco vamos ver se fica mais bonito com a pedra grande ou com a pedra pequena, já volto. Bom, galera, está terminando aqui a ornamentação com as pedrinhas maiores, ainda tenho que me acostumar um pouquinho com essa pedra grande, mas e aí, o que você achou? Qual que fica melhor? Com as pedrinhas menores, já estão um pouquinho sujas, ou com a pedrinha maior, limpinha nova. Até o próximo vídeo, galera, um abraço!